Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Motorola, Moto G14, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo pessoal, para você poder ligar, desligar, reiniciar e até mesmo forçar o reinício ou forçar o desligamento desse celular Primeiro, vamos começar pelo primeiro Para ligar ele, aperta esse botão do lado direito, aperta e segura para ligar o celular Para desligar ou reiniciar, se o celular estiver desbloqueado assim, você dá um clique no botão de desligar junto com o botão de volume para cima Um clique nos dois juntos e aparecem essas opções onde você pode clicar em reiniciar ou desligar Caso o celular esteja bloqueado, você pode passar o dedo na parte direita da tela Tem um botãozinho aqui embaixo, você clica, tem reiniciar e desligar Tá ok? Logo depois, se você quiser forçar o reinício ou desligamento do celular, caso ele tenha travado Aperta o botão de desligar junto com o botão de volume para cima E segura até a tela desligar Desligou a tela? Aí você já pode soltar os dois rapidamente Beleza? Para forçar o reinício Para forçar o desligamento do celular, você aperta o botão de desligar junto com o botão de volume para baixo Na hora que desligar a tela, você solta os dois botões rapidamente Caso com esse processo para forçar o reinício ou desligamento do celular entrar em alguma tela esquisita que você não sabe sair dali É só voltar a apertar o botão de desligar com o botão de volume para cima ou para baixo E segurar até o celular desligar novamente Beleza? Então se eu te ajudei, não esqueça do like e se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo